Você já tá careca de saber, todo dia eu te digo Que você é a minha amada, minha luz, não sei sonho comigo Fico uma criança do teu lado, você é meu amigo Eu passo o mundo só para te agradar, sou realmente comigo Você, você já tá careca de saber, todo dia eu te digo Que você é a minha amada, minha luz, não sei sonho comigo Fico uma criança do teu lado, você é meu amigo Eu passo o mundo só para te agradar, sou realmente comigo Vamos passear no parque de mostradas, e com a versão do som da levada Esse desejo meu é tão cedo Comprimente! E aí E aí